Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos falar aqui do Angel Muse, do Thierry Mugler. É um outro parfum que eu tenho para vos mostrar e é o... eles chamam-lhe Cosmic Peeble e é recarregável. Portanto, é este fresquinho aqui maravilhoso, assim, estão a ver? É recarregável, portanto, amigo do ambiente, não é verdade? Porque depois podemos comprar as eco-recargas, que não são em vidro, são naquele plástico, assim, sabem, que não deve ser bem plástico, não é? Senão não era amigo do ambiente, mas, portanto, não é vidro, aqui assim, e tem, até podem comprar, são 100 ml, portanto, este fresquinho aqui que vos estou a mostrar é de 50, dá para o encher duas vezes. O que é excelente. Eu comprei os 50 ml, comprei na Perfumes Valência, custou-me cerca de 53, 54 euros, andou por aí assim, esse valor. Já estava na minha wish list há um tempinho, então comprei-o agora e pude já experimentar e por isso é que vos estou aqui a fazer o review, porque já tenho uma ideia mais concreta do cheiro, fixação, etc. Portanto, ele vem, assim, nesta caixinha aqui, assim, estão a ver? Ela é assim, aqui, é meio bronze aqui de lado e depois tem aqui o azul característico do Angel, não é verdade? E é, o fresquinho é esta maravilha, parece assim, não sei se, um cometa, não sei, qualquer coisa assim do género. O Angel, este Angel Muse foi criado em 2016. A pirâmide olfativa é composta por pimenta rosa e turanja na abertura, portanto, aqui, a pimenta rosa e a turanja, a turanja dá aquele toquinho, assim, um bocadinho amargo, não é? Assim, aquele toque ali fresco, portanto, ele abre assim com a pimenta rosa e a turanja. Depois, as notas intermédias têm creme de avelã, o tal creme de avelã, o tal creme de avelã, tão falado neste perfume, o Nutella. Algumas meninas dizem sentir este Nutella, este creme de avelã, aqui, assim, bastante evidente. Tem também chocolate, nas notas intermédias e depois, na base, tem patchouli, que também, o Angel, portanto, também tem uma nota bastante carregada de patchouli. Este patchouli, aqui, neste Angel Muse, é muito mais suave, não tem comparação com o do Angel mesmo. E também tem vetiver, vetiver que, muitas vezes, é uma nota muito comum em perfumes masculinos, por exemplo. Mas está aqui, também, na base da pirâmide deste perfume, do Angel Muse. Este Angel Muse, eu li umas coisas sobre ele, mesmo no site do Mugler. Ele foi lançado para ser um Angel, um Angel mais futurista, um gourmand, ainda gourmand. O Angel também já é considerado, também é considerado gourmand, o Angel normal. E este aqui continua a ser um gourmand, mas, assim, mais futurista, diferente, mais cremoso. E é isso que eu lhe noto. Eu não consigo notar a nota de avelã, ou de Nutella, ou de chocolate de barrar, ou o que seja. Não consigo notar isto. Cada uma de nós vai sentir diferentes notas, não é verdade? O que eu sinto, e fazendo uma comparação com o Angel, e ele tem aqui, eu sinto o Angel normal, a versão ou de Parfum, aqui dentro do Angel Muse, o que eu sinto, realmente, é uma maior cremosidade. Como se lhe tivessem retirado aquele patchouli que o Angel tem, a versão ou de Parfum, tem, que fica, assim, até um patchouli bem terroso, não é? E substituíram-no por uma nota, aqui, que é capaz de ser este creme de avelã, uma nota mais cremosa, que dá um aveludado. Há um aveludado, um adocicado, um bocadinho diferente. Mas, eu consigo sentir o Angel aqui dentro, do Angel Muse. Portanto, está classificado, também, como o primeiro gourmand, com vetiver. E é o que eu estava a dizer, portanto, o vetiver, característico dos perfumes masculinos, está aqui misturado com notas adocicadas, não é? Portanto, é o que faz aqui esta maravilha. Eu, para mim, acho que ele é uma maravilha mesmo. Eu fico em rendida, completamente, ao Angel Muse. Gosto muito dele, do cheiro, tudo. Não encontro muitos similares do Angel Muse. Mesmo os sítios onde eu gosto de comprar os similares, que acho que são de qualidade, como a Essência ou a Divine, e outras a perfumar, etc., não têm o Angel Muse. Pode ser que venham a ter, não é verdade? Mas, por enquanto, não têm. Não se encontra realmente muitos... É capaz de haver noutras marcas, não sei. Mas, não se encontra realmente muitos similares, sequer aqui, ao Angel Muse. É um perfume que eu acho que é luminoso, é elegante. Continua a ser um perfume elegante. Eu já achei isso do Angel, mas continua a ser um perfume elegante. É doce. É um doce cremoso. Tem que gostar de perfumes gourmand, perfumes doces, não é? Há uma cremosidade dele. O Vetiver, eu acho que lhe dá, aqui misturado com este doce, dá-lhe um toque amadeirado. Até talvez um toque masculino, mas como está depois tão adocicado, eu acho que não, não acho que seja unissexo, sequer. Acho que é mais mesmo para o lado feminino. Mas, fica original aqui com esta nota de Vetiver. Não é que às vezes não sabemos que notas é que fazem certos efeitos nos perfumes. E aqui o Vetiver, realmente, mistura aqui muito bem. Está muito bem misturado, é o que eu acho deste perfume. Eu acho que lhe faz até balançar aqui o doce. Não fica, se calhar, tão doce. Eu estava à espera, sinceramente, estava à espera de um perfume ainda mais doce. Quando ouvia falar muito no creme da Vlã, não é? Estava à espera, realmente, de um perfume extremamente doce. É doce, mas, para mim, não é enjoativo. Não tem nada de enjoativo, porque as notas, realmente, estão aqui muito bem misturadas. E são notas que, se calhar, não estamos tão habituadas a ver misturadas nos perfumes. Por isso é que ele fica assim, original. Acho muito especial. A projeção e a fixação na minha pele foram excelentes. Este é um outro parfum. Eu sei que também há a versão outro toalete, que, proximamente, mais para a frente, não já, já, mas mais para a frente. Sou capaz de experimentar, também, a versão outro toalete, mas, para já, estou muito satisfeita com o outro parfum. Portanto, agora vou, aqui, apreciar este, gastar este, e depois é que posso pensar, se calhar, no outro toalete. Mas, portanto, fixação excelente na minha pele. Projeção, também, muito boa. Fica nas roupas. Fica mesmo nas roupas. No dia seguinte, quando vou guardar, ainda me cheiram as camisolas, as t-shirts, o que seja. Acho, também, que, quando seca, fica um bocadinho mais amadeirado, mais adocicado. Apesar de não lhe notar essa nota de Nutella, como vos disse, mas é muito cremoso. Noto muito uma cremosidade. Eu acho que esta cremosidade nos perfumes faz com que eles sejam muito confortáveis. Veja, resultam-me perfumes confortáveis. Acho que ele deve ser muito bom no outono e inverno, mas, também, vou usar, vou usar agora, no verão, dozear. Não é preciso pulverizar muito. Não é necessário muita pulverização. 4, está bom, assim, na roupa. Portanto, está excelente. Já vai deixar rasto mesmo. Acho que, eu gostei imediatamente dele. Não é um perfume que tivesse que, assim, há perfumes, às vezes, que nós pomos que, à primeira, não nos convença 100% e, depois, parece que, com a segunda ou terceira, assim, a aplicação, quando vamos testando mais, começamos a gostar. Neste, não. Eu gostei imediatamente dele. Gostei muito do Pat Choli. É um Pat Choli muito mais suave que o Angel. Não tenham medo. Está lá. Mas, é um perfume rico. Bastante rico. Acho que, é a palavra que eu tenho para ele, é que é mesmo um perfume rico. Elegante, muito fácil até de usar. Acho que eu tenho que gostar. Claro, é deste estilo de perfumes. Perfumes mais gourmand, polado gourmand. E, eu acho que tenho que gostar do Angel. Mesmo da versão ou de parfum. Há uma diferença. Há diferença. Porém, sinto as notas do Angel. Portanto, se forem daquelas meninas que não gostam do Angel, porque o Angel é um perfume... Eu acho que não há um meio termo para o Angel. Ou se gosta e, então, gosta-se muito e é-se mesmo fã. Ou, então, se não se gosta, tem-se dificuldade em usar. Não é? Não é o meu caso. Eu adoro. Tenho vários frascos de Angel. E estou sempre a pensar comprar até mais porque, realmente, é um perfume que gosto mesmo. Mas, isto, os perfumes, os gostos, não se discutem, obviamente. Por isso, para os fãs dos gourmands, acho que vale muito a pena aqui verem este Mugler Angel Muse. Ok? Espero, então, que tenham gostado. Não vos posso dar nenhum similar porque, realmente, não encontro. Não encontro nenhum similar. Na minha coleção não tenho nenhum similar e, também, das marcas mesmo de perfumes similares, não é? Não encontro nenhum, portanto, que vos pudesse dizer. Aqui tem mesmo que ir para este. Espero, então, que tenham gostado. Obrigada por terem assistido e encontramos, então, amanhã. Beijinhos! Beijinhos!